É melhor vocês irem comendo pipocas, amiguinhos, porque a boboca foi buscar mais balas. Ata-a-ta-a! Nunu-nu-nu-que-que-que! Nunu-nu-nu-que-que-que! Eu quero lutar! O meu tio me hirou de uma voltada e meio pai de 12 anos. Amor chega de pau! Meu nome éprilasado Easteroye... É poderoso! Ai doia eu! Ah dec Êu uu! Ohdadahy m Likey